Muita gente ainda acha que os games são um mero produto de entretenimento, só que isso não acontece mais. Hoje o game desempenha até mesmo um papel cultural diferente do que a gente imagina. Hoje o game tem impactos para a educação e até mesmo para desenvolver novas habilidades, como por exemplo, pensar estrategicamente um espírito de equipe. O que é interessante é que aquela imagem do cara fechado num quarto jogando sozinho, cada vez mais fica para trás. Os games hoje conquistam coisas como os celulares que a gente leva para todo lugar e também as redes sociais, tornando a experiência de jogar cada vez mais uma experiência social. Um exemplo disso é a empresa chamada Zynga, que desenvolveu jogos como Mafia Wars ou Farmville e que na verdade transforma os jogos em uma atividade social. É uma nova forma de relação que torna muitas vezes o jogo ainda mais interessante ou até mais complexo porque envolve o fator humano. O jogo é só um tipo de curso durante o dia. Eles compreendam o seu e-mail, eles compreendam o seu Facebook. E então esses jogos são muito acessíveis aí. Antes de ter sido videogame, eram jogos de board como Monopoly, eram jogos de card, e a maioria dessas jogos você jogou com seus amigos ou sua família. E então foi apenas com a transição de videogame que eles começaram de experiências solitárias. E agora nós voltamos a jogar com seus amigos. Então, as redes sociais são muito populares no Brasil. Por que você acha que as pessoas no Brasil gostam tanto jogos e jogos sociais que são jogados em redes sociais? Os jogos sociais e o que nós fizemos com Farmville, Citiville, Mafia e Poker e tal são jogos universais. O fato de que as pessoas no Brasil amam, eu acho que é uma indicação que talvez nós fazemos jogos que são para todos, em vez de que os jogos tradicionais têm sido, que são os jogadores hardcore no console, Playstation ou Xbox. Hoje, para muitos jovens, uma das grandes referências culturais são justamente os personagens e as histórias que são contadas através dos games. Um exemplo é o fenômeno do cosplay. São as pessoas que gostam tanto de um personagem de games que decidem viver aquele personagem nas suas próprias vidas no mundo real. No Halloween, eu sempre gostava de se vestir como um personagem mas eu pensava que ninguém vai entender porque não é uma espécieira ou não é uma cat. E uma vez que eu descobriu que havia um grande grupo de pessoas que realmente fizeram isso que eu sabia e que poderia entender e que era assim, eu reconheciam você. Isso parece que era um grande grupo de pessoas que se conhecia. Eu acho que é um projeto que eu fiz muito rápido em alguns anos, mas a maioria das coisas são laboratórias e que fazem pelo menos 20 horas. A maioria das coisas que fazem por um mês. O melhor qualidade é o pessoal do que é o que é feito. O que é feito, não importa o que é feito, porque eu vi pessoas que fizeram coisas bonitas Mas é tão bem colocado e bem pensado. Você pode chegar muito perto e tudo é detalhado. Você é muito paciente e sabe que você vai mexer um pouco. Aceptar, tirar e começar. Uma das comunidades mais vibrantes de cosplay é o Cosplay.com, criado pelo Kyle, que é um cara que era um grande fã da cultura dos games e do Cosplay, e resolveu reunir um grupo de pessoas online. Eu realmente acho que a internet tem um papel muito importante no spread do Cosplay, onde há tanta interação entre os cosplayers online que você realmente vai pegar esse aspecto social do Cosplay. Agora, estamos fechando com 300,000 usuários registrados, e nós fazemos de 1 a 1.5 milhões de visitantes cada mês. Nós temos versões internacionales de o site que estão chegando durante o ano. Então, estamos olhando para o Brasil como um dos primeiros países que nós vamos chamar para isso. Você vai poder ir para o Cosplay.com e ler um portal brasileiro em português. Agora, eu acho que o Brasil está no número 4 para o número de cosplayers online. O Brasil tem um costume incrível e eu gostaria de ir lá e ver eles em pessoa. Eu quero dizer, vocês estão realmente voando de água. Vocês têm coisas incríveis. Uma das grandes discussões de hoje é se os games são arte ou não. Para você ter uma ideia, enquanto as pessoas discutem, o National Endowment of the Arts, que é a principal instituição que apoia artistas nos Estados Unidos, decidiu que os games são sim arte. Hoje, o game desempenha até mesmo um papel cultural diferente do que a gente imagina. Os games hoje conquistam coisas como os celulares que a gente leva para todo lugar e também as redes sociais, tornando a experiência de jogar cada vez mais uma experiência social. Os games hoje vão muito além do entretenimento. Por exemplo, tem gente que acha que eles têm um impacto direto na educação. É o caso do James Portnall, um cara que trabalhou, por exemplo, no desenvolvimento de jogos muito famosos como a série Call of Duty. Ele acha que existe uma coisa chamada aprendizado tangencial, em que os games são uma grande fonte de motivação, que, aliás, é uma mercadoria que anda em falta nas escolas do mundo todo, e que podem ser usadas por professores e pelos alunos como forma de descobrir temas que são de interesse educacional. Se você pensar sobre isso, 100 anos atrás, 150 anos atrás, quando a gente desenvolveu o sistema de educação, a vida mudou em diferentes partes. Hoje, nós temos nossos filmes, e os jogos de videogame, e os jogos de jogos de rock. E a vida é muito mais rápida, mais emocionante, mais engajada. Nós tivemos o dinheiro para gastar bilhões e bilhões de dólares pesquisando como fazer coisas mais divertidas, mais divertidas. Mas nós não temos que voltar para a escola, não temos que voltar para o trabalho. Os jogos tendem a ser usado para encarar um ambiente mais acúntico, mais acúntico ambiente na escola. Hoje, o importante importante para estudantes para mim é entender como usar informações e como explorar ideias. Todas as pesquisas disponíveis com a comunicação do mundo, não é sobre o fato de entender o fato. Entender o que isso significa no sentido da sociedade e da história mundial. Isso é o que é importante. E games têm a capacidade de realmente draw out the sky and explore, e de entender em uma forma mais holística, mais do que simplesmente memorizar incidental facts. Do you think that maybe there is a problem? Some people spend too much time with them? Like, they are somehow addictive? I don't think that anyone is addicted to using them. I think that's the wrong word. But compelled by them is probably a lot closer. Ablar did an experiment to see if you could get dogs react a certain way to stimulus. And he showed that he could condition a response. And unfortunately, a lot of these companies have taken all of his research and said, how do you condition who you need to come back and play our game every day? It's actually the exact same research that slot machine makers use on slot machine. This game is wrong. And so I'm hoping that for all of the possibilities that social games have, we take a step past and explore something deeper and more meaningful. One of the biggest discussions of today is whether games are art or not. For you to have an idea, while people discuss it, the National Endowment of the Arts, which is the main institution that supports artists in the United States, decided that games are, yes, art. And in this discussion, it's interesting to see that important museums, like Whitney Museum, here in New York, are opening their doors to new artists who use the games as material for their work. If you go back to, you know, four videos, four computers, there's a lot of illustrations done for advertising. And you could say that those illustrations were not art or an art form because they were serving a business purpose. In reality, just because they serve a business purpose doesn't mean that they're not an art form. When you look at some of the video that comes out of, you know, high-end PC or console games, it's truly gorgeous and amazing. I think it's almost ridiculous to have a question. Is a particular game a work of art? Does it have artistic merit? Sure, that's a fine question. But that's like saying, is television art? Or is film art? Or is theater art? As a generalization, as a medium, of course, there. Of course, because in any of these movies, there's meaningful exploration and communication that can be done. We can look at our lives and provide some value. And the same is true with games. The games are, in fact, a way to tell stories, to develop narratives. If we look at GTA or L.A. Noire, they show cities like New York and Los Angeles in ways so interesting as Scorsese, for example, shows cities like New York in their films. What is important to remember is that even in a ultra-violent game, the brute force is not enough. What you need to do is think with a strategy, because only so you can win. When you're a kid, you wake up in the morning and you start playing. And I think that's just how we learn, and how we like to spend time, and then when you join your friends to the equation, it's not just playing, but it's solving that social human me. And I think it's really fundamental to who we are. Right now, video games are an easy target. It's like rap music back in the 80s, or rock and roll back in the 40s. We have an easy scapegoat to point to in video games that allows politicians to ignore the real societal ills that are behind a lot of these problems. If we put more towards improving the well-being of our populace, a lot of these things disappear, but it's much easier to say that video games are evil than it is to really face these issues. Everyone loves video games, and cosplay is just a way to take it to the next level and really show your love for that character. There are certain people that always feel like they're the character, and cosplay is another outlet for people to live what they already feel. Don't look at it like it's weird because it's awesome, and it's so much fun, and if you haven't done it, you should try it.